Ensine o seu filho no caminho do Senhor. Ensine o seu filho sobre a divindade de Deus. Ensine o seu filho sobre quem Deus é por meio da Bíblia, porque o mundo já vai lhe dar, você querendo ou não, outros conhecimentos. Por isso, ensine o seu filho e firme nele a identidade de quem Deus é. Ensine o seu filho sobre a criação do mundo. Ensine o seu filho que a terra era vazia e sem nada, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ensine o seu filho que a terra foi criada em seis dias e que no sétimo dia descansou, porque o mundo vai lhe ensinar sobre a teoria do Big Bang. Vai lhe ensinar sobre outras teorias de como surgiu a terra e o céu, que é tudo mentira, porque foi Deus quem criou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.